Boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, olha que brancão que tá aqui, ó, é bom fechar essa cortina aqui, mas não dá, não dá por causa do cinto, meu Deus, deixa eu virar um pouquinho aqui, aí, vamos começar a andar vai melhorar, né, mas boa tarde gente, pessoal, eu não sei que cidade que nós estamos aqui, tô mais perdido que cego em tiroteio, estou a 8 horas de casa, de casa, de posse de causas, até aqui onde nós estamos, é, eu gastei carregado vindo 8 horas, agora nós estamos voltando vazio, né, nós estamos aqui na BR-262, opa, vamos embora então, né, BR-262, nós estamos indo ali de Pátio de Minas, né, e nós vamos rodar só um pouquinho nela, agora pegar a BR-354, tá, a 354 aquela que vem lá de perdões, tá bom meu povo? vamos lá, vamos lá, acendendo a luz, paramos aqui pra almoçar, apagou as luzes, apagou, apagou, beleza, vamos embora, paramos aqui pra almoçar, hein, e agora é, como diz o outro avó, o chicote estala, e aí dá tudo certo, é, 262, nós vamos pegar a 354 na minha frente, tá bom gente, 354, acho que é ela mesmo, quer que saia em perdões lá, passa arcos, né, formiga, aí é chão, vamos acelerar esse trem, BR-262, esse é o palco do momento, é aí, ó, tranquilo, os dois lados, de boa, vamos vir, né gente, espero que vocês, espero que vocês gostem, tá, jóia, estamos aí, ó, espero que vocês gostem do vídeo, hein, compartilhando com vocês, essas pelezas aqui da rede, da BR-262, BR-262, Brasília, né, Brasília, pra trás, Belo Horizonte, pra frente, tá, jóia, é, vamos ver, preço do diesel, 3h44, agora são 13 horas e 45 minutos, do tacógrafo, então nós vamos rodar agora até lá, no Campo Belo, ó, se Deus quiser, nada atrapalhar, nós vamos indo alegre e satisfeito, desculpa esse claro aí, tá bom gente, tô sem jeito com a câmera, do outro jeito que o celular, hein, mas tá bom, faz parte do meu show, mas vamos arrumar, hein, nós vamos arrumando, devagarzinho, igualzinho, quando a gente vai ir devagarote, pra não derramar a água do carote, não sei que cidade que é essa, assim que eu ver uma placa ali, eu comunico com vocês, comento com vocês que é a primeira vez que eu vim em Platos de Minas, cidade gostosa, boa, basicamente o mesmo tamanho aí que Poço de Caldas, hein, perguntei lá, 150 mil habitantes, e aí PRF, custo da PRF, acho que não tem ninguém aqui não, acho que tá mais fechado, porque eu não entendo o carro, hein, mas beleza, vamos que vamos, é, o dia que eu vim, a hora que eu saí no 262 aqui, parei nesse posto, posto de Minas Gerais, né, mesmo, primeiro posto da direita ali, a gente parou ali pra almoçar, eu parei na ida, pensei que tava chegando já em Platos, aí perguntei pro frentista, eu falo, aperta 145 quilômetros, meu Deus do céu, mas, mas é o que, né, é isso aí, é chão, é chão, é, pessoal, jogando o container na frente aí, tem um amigo meu que trabalha na Tólima, eu vou deixar uma foto aí pra vocês verem, uma foto, acho que é foto, eu não sei se eu vim, que eu vou ver se eu não tira o print, um amigo meu, bateu aí no caminhão, trabalha no nove eixo, no roubo, e ele, e aí no pé de Campo Belo ali, não é esse empate que ele vai pegar mesmo, ele ainda ali perto de Campo Belo, fudendo, veio um rapaz de um 1630, truque, de lá pra cá, e ele era o primeiro da fila, ele, o rapaz se perdeu na curva lá, atravessou a curva, pra não bater de frente com ele, ele tirou o pneu pra encastamento, o 1630 começou a pegar no retrovendido aqui, porta, cabina, tomou as duas carretas, montando de carregado de café, tomou as duas carretas, torceu, o chassi do cavalo, a cabina ficou em pé, a cabina ficou em pé, e o truque e a tração ficou deitado, torceu, gente, vocês imaginam, todos nós preocupados, muito preocupados, acidentes, aí ó, vou deixar pra vocês verem aí um pouquinho, deixar aí ó, pra vocês verem, tá vendo? e aí, eu disse aí, foi cima de uma passada, tá gente? E ele, ele não teve nada, o rapaz do 1630, veio falecer no local, lógico, veio falecer, 23 anos, disse que a mãe do rapaz foi lá, sabe? A mãe do rapaz foi lá, e a mãe do rapaz falou pra ele, olha, disse que meu filho era sem juízo, não tinha noção do perigo, cansei de falar pra ele, de mudar de profissão, 23 anos, que nessa profissão, precisa ter juízo, né? Aí, não parou, tá? Mas, não parou, aí se perdeu na curva, pra chuva, por isso que eu falo muito, gente, choveu, olha, se você ver um tanque, de combustível, por exemplo, só tô tremendo um pouquinho, é uma maneira que, vou arrumar essas portas, essas portas, nem que tá batendo, se vocês virem, o tanque de combustível, o tanque de combustível, na traseira, eu tenho que ter escrito lá, velocidade máxima, 80 por hora, na chuva, 60 por hora, então, gente, é o que eu falo, sabe, choveu, gente, não, choveu, não tem base, maneiro o pé, maneiro o pé, porque a pista, é treceira, fica escorregadinha demais, né, então, choveu, pode parar, maneiro o pé mesmo, porque senão, o bicho pega, hein, ok, esse cara, tá 1630, com 23 anos, olha a lambada que ele, né, aí, esse amigo nosso, né, o Rubens, o amigo nosso, tava comentando que, tava comentando que, tava preso na consciência, porque o rapaz tinha morrido, aí, teve uma outra, um outro rapaz, amigo nosso, que falou, o Rubens, esquenta a cabeça não, tá, não pode, porque você fez o que era pra ser feito, você tirou pra direito o que deu, ele bateu, foi nas suas carretas, então, ele, não cai uma folha de uma árvore, se Deus não quer, né, é Deus que comanda, então, Deus escolheu você, que tinha consciência, sabia o que tava fazendo, pra tirar o cavalo, e ele bater nas carretas, e morrer ali, porque, fora disso, poderia ser um ônibus, se eu partesse num ônibus, ele poderia ceifar, muitas vidas, tá, carro de família, então, é isso gente, é o que eu falo, choveu, choveu, para, não dá essa de querer, e não, porque, senão, mistério, choveu, maneiro pé, maneiro pé, porque a pista, é muito perigosa, tá bom pessoal, um forte abraço, a todos, que Deus abençoe, muito, estamos aqui, na BR262, aí nós vamos, no Pará, terminar o vídeo, por aqui, vai ficar muito longo, e daqui a pouquinho, a gente, faz outro vídeo, aí, mostrando a saída, ali para a 354, tá bom, um abraço a todos, que Deus abençoe, e não percam o próximo vídeo, quer dizer, as paisagens, dessas linhas gerais, um forte abraço, a todos, que Deus abençoe, e até o próximo vídeo, pessoal, o próximo vídeo, e até o próximo vídeo,